é mole não né sim sim olha que atrapalhadeira essa minha esposa sim pode amontoar junto ela vai tudo pode amontoar aí pessoal estamos aqui nas vassouras eu e minha querida no meio da vaca amontoando adubo para ensacar e levá-la para cima mais uma mais uma viagem a vaca aqui tá com um negócio na barriga o que que é isso vaquinha olha o nosso churrasco já tá gordinha e passar um prender ela passar um azulão ó tá tá cheinha isso que nem tá nem foi preso e enfim agora o que nos resta é vai mais do que deu outra vez né é um caso só e aí a montanha muito já tá gravando aí em sacato não vai ter bolsa não vai mas não vai mesmo ter bolsa e aí ó isso sim que vai ainda tem um pouco aqui mais para baixo aqui já tem mais pedra ali para cima não tia mais aí já foi tirado as pedra tô jogado para baixo mas ele tem mais um pouco por cima minha nossa tem um monte de adubo aí quero ver não produzir uma horta né quero ver não produzir uma horta é nós vamos lá em cima olha olha a vaca lá derrubando as coisas isso aí nós já vamos se preparar já é o que nós podemos no momento é falta os pila para nós começar a construir e falta um monte de coisa não tem nem tipo sem ter luz lá em cima não tem como começar a obra né não tem não tem assim nós temos que esperar então esse tipo de coisa e nós podemos ir fazendo né a hora de plantar as frutas também nós temos cerca de fazer lá para cima aí depois que eu cercar eu já quando vier a máquina ali eu já faço os buracos para plantar as frutas e já jogo o esterco dentro do buraco ali já vai vai ficando vivo aquele esterco já vai curtindo e coisa depois tu larga umas mudas de fruta em cima mas não tem erro duvido não produzir lindamente né 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 tá com a cabeça vai cozinhar a cabeça nesse sol não precisa usar não precisa usar chapéu precisa usar chapéu mulher e aí e com essas sem vergonha e ficam se bobeando nos montes e descansar um pouco e daqui a pouco não começa de novo não ser meu escravo tá enorme né até aquela holandesa ali se endireitou essa holandesa eu não sei não achava que tinha comida plástico que não vinha não vinha não vinha agora começou a se endireitar mas ela tá com três anos né é com o tamanho de uma nuvia holandesa de um ano essa daqui tem dois anos e pouquinho ó é e é uma jarcinha né tá muito maior que ela e é mais nova e as outras lá em cima estão comendo tem umas na sombra lá embaixo do baracão outras na sombra aqui embaixo essas vacas tem uma vida muito mais boa que a nossa falar bem na verdade nós temos vaca aqui tem quase 20 anos né é nós temos vaca aqui tem quase 20 anos né a negrota deve ter uns 16 anos então se isso não é ter cuidado o bicho se dedicar o bicho é que tem bastante gente que fala que a gente judia que não sei o que né mas você calcule quanto que é a vida útil de uma vaca eu nem sei falar em vida útil de vaca em granja uma vaca vai criar três três a quatro nesses lugares grande criação comercial três a quatro cria ela vai pegar cria ela vai parir com dois anos com 24 meses talvez 26 meses e daí vai mais três cria vamos dizer cinco cria mais cinco anos uma vaca numa granja numa grande produção uma vaca vai aguentar sete anos é a vida dela essa lá negrota lá ponta com o dedo lá ó essa aqui essa debaixo aqui ó o pai tava fazendo as contas essa vaca é a do pai ainda essa vaca aqui deve de ter um de 15 a 17 anos pelo menos o que v1 é a vacina no ano de 2001 se ela tem v1 se ela tem um v e um na cara ela tem 20 anos essa vacina ela é feita quando o animal tá com nenhum ano de vida antes do ano tem que ser feita antes de um ano mais de três meses e menos de um ano então se ela tem v1 na cara essa vaca nasceu no ano de 2001 que no 2011 não foi é de 2001 é porque eu vim aqui 2014 e ela já era já é a vaca velha já tava tirando leite de filha dela é já é a vaca velha nossa vaquinha aí essa vaquinha deve deve estar nos 20 anos já é e é uma vaca que produz mais de 10 litros de leite então tu me diga se não é cuidado um bicho se dedicar a um bicho e fazer de tudo pra um bicho desse durar com saúde né porque ela ela eu lembro que no ano que eu vim aqui ela tava seca no potreiro porque ela secou lembra que ela de uma hora pra outra ela parou de dar leite e secou e ficou lá e não foi mais inseminada nada e nós pegamos e tentamos e aí ó tá lhe dando leite até agora e ela já teve a duas vezes a vida de uma vaca longeva em um local de produção e tá produzindo claro que agora ela já caiu duas vezes dentro dos coxos a única vaca que caiu dentro dos coxos foi ela por duas vezes ela já é uma vaca idosa isso você percebe só olhando pra ela mas essa aqui é filha dela ó essa é filha aqui essa é chifradona né então né cuidado ó elas estão e aí e aí e aí o pai tinha uma mão de bolsa lá eu peguei logo em sacar ó tem três pá certo que quem vai abrir a bolsa vocês estão com três pá aí no serviço e aí até o Caio tá com uma pá aí homem velho vai encher também então você tá aqui eu vou só filmar hoje como é que fica assim como é que fica um na pá outro né uma coisa e eu no celular vamos ver se tem o bichão mesmo vamos ver se o Caio é o bichão mesmo pro serviço é a mordomia das vacas e aí é tudo espalhado a pessoa até até um caixa com banana madura aqui eu fico um dólar tirar que eu tinha outro os bichos já comer tem uns piquito que vem comer aqui fico um dólar tirar deixei para eles comer um pé de bambu ali vou ter que levar para cima esse pé de bambu tá escondido no meio só tem duas vainha fazer o que o que o Caio não vai enchendo e aí ó tem umas bolsinha e nós não terminamos de juntar mas já é quase uma hora da tarde tem que fazer o almoço mulher nós vamos carregar para a parte da frente ali depois eu carrego a Ju me ajuda só a estar uma parte e depois eu vou carregando essas aqui enquanto ela vai fazendo almoço nem que eu boto o Caio abrir a bolsa para nós terminar de juntar aqueles restos ali mas vamos comer tá louco tá norma não tem ó então é tá na , ser Obrigado. Ai, não vê, Lua. Fiz bem, Lua. Vamos. Olha que você está catalisada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sai embora. Vai. Não é o marido na relação, né? Não é? O marido tem que apoiar a esposa, nem que seja para ela subir na careta. Não é o marido, né? Vamos lá. Obrigado. 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 Aprendeu. Preciso dar as duas mãos. Adiós. Tá aí. Tá carregadinho. O adubo. Só fechar aqui. Minha cercosa. Pra evitar de alguma fugir. Isolador e a corda. Estão fazendo anarquia aí vacas. Que logo, logo não é carrega mais um eito. Aí tem bastante de carregar ainda. Tipo aqui agora elas afrouxam se não chover. Elas dão mais uma ciscada pelo andar e coisa. E já vai afrouxando mais esterco no chão. Aí é uma camada de esterco. Vamos. Para, vamos. De novo. Lá vou eu. Olha a minha pequena pônia. Idiota. Minha risada erudita. Não consegue subir em cima das bordas. Partiu. Vamos lá levar. Descarregar isso aqui lá no lugar. Estamos com a mão. Vamos lá pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah que esse trator sobra com essa careta aqui Não sobe aqui nem Agora eu vou filmar e você descarreca O que alcança aqui é do lado de trás O que alcança é do lado de trás Eu filmo e você Morto, olha a craca aqui Os velhinhos de craca Isso aqui é trabalho Não vem de história, tudo cagado Cagado, isso explica De vaca, né De vaca Lá é fácil puxar a moia vacha Aqui está empinado Aqui, mas falta só um pouquinho O resto já está tudo no lugar Vamos lá, só mais uma pegadinha Acabou 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 Era um bom tanto aí já Aquela que foi descarregada outro dia Aqui tem mais de 50 bolsas Lá em cima tem mais 24 Que eu descarreguei naquele outro local Lá quem acompanhou o vídeo Já vai dar de Adubar uma boa parte Da nossa frutaiada E coisa, né Então nós precisamos pegar mais umas Mais um dia Lá da gata Lá Entra no shopping O mundo vem mudando Mais uns 3 Tanto desse daqui Nós adubamos tudo Que tem no adubar Porque tem desde as partes Onde vai ser plantado grama E coisa Nós vamos fazer uma coisa Bem cabechada Olha que lustrinha que está A minha Idiota Até o Caio trabalhou hoje Você morre com a pautria? Não Vamos que vamos Vamos para casa Vamos, olha que chulé Ah, o que? Que chulé Ficar registrado de novo Que chulé Está com chulé? Minha leite Você também usa a meia de bota? Deus, eu digo Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Tirei muito cor Para acostumar sem Agora não consigo mais usar cor Tá por aí Eu vou chamar ele aí Coitado Zeus 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 Vem, Zeus Zeus Vem, Zeus Vem Melhor que andando, né cachorro? Ele vinha ali Ele vinha me olhando Sempre ele vem junto Em cima, né? Seja só uma ideia Ou seja escuro Meu Deusinho Está triste, viu? Vejo a hora que vem Aquelas máquinas Uma vez Essa parte de cima Que nós vamos jogar terra Vamos melhorar um pouco Esse solo Mas vamos que vamos Vamos para casa Está preso lá dentro Da careta Os pães E o cachorro Situação nossa Aqui continua Do mesmo jeito Não choveu Está tudo murcho Vai fazer o que, né? Não deu boa? Não deu boa E o cachorro? O cachorro Vem, meu Deus Pega o litro lá Não, não, esperei Esperei É só guardar a careta Serviço Finalizado Com sucesso Beleza, meus amigos? Vamos em frente E até o próximo vídeo